Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e eu acho que agora não é mais uma questão de parte da torcida, né? Recebi várias e várias e várias mensagens depois do jogo contra o Palmeiras. É, bicho, nossa briga é realmente contra o rebaixamento, uma situação que a gente já vem falando desde as últimas partidas, porque o Atlético não é um time que joga péssimo, apesar da partida contra o Palmeiras realmente ter sido muito ruim, mas é um Atlético que não tem mental muito frágil defensivamente, erra, 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 erra e parece que, primeiro de tudo, não se sentem incomodados com os erros, né? A impressão que eu tenho é que, por exemplo, o senhor Kaique Rocha, ele erra jogo sim, jogo sim e pra ele a vida segue normal. E acho que talvez essa seja a grande situação que incomode o torcedor do Atlético, a falta de situações que mostram que o clube está incomodado. O Kaique Rocha já era pra estar barrado há muito tempo e o Atlético, ele continua caindo pelas tabelas no Campeonato Brasileiro, a parte de baixo da tabela já é uma realidade e faltam 15 jogos pro Atlético fazer algo próximo, 16, 17 pontos, e parece que é quase que impossível que o Atlético alcance essa pontuação, porque o desempenho defensivo e a instabilidade mental do Atlético hoje não permitem fazer com que o Atlético passe essa confiança pro torcedor, que claramente ele vai conseguir a pontuação necessária. Muito pelo contrário, hoje o torcedor tem muito mais desconfiança do que certezas. Eu vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o Martin Varini, porque é da cultura do futebol brasileiro, né? Um time vive um momento complicado, se questiona o treinador, muita gente, tenho certeza que vai perguntar, porra, vai ficar, não vai ficar a informação que eu tenho, pelo menos até esse momento, que o Martin Varini, ele fica, me falaram que, cara, primeira vez que o Varini vai ter tempo pra treinar junto com os jogadores por um longo período, não um treino esporádico, aí depois já tem que fazer recuperação pra ir pro jogo, entendeu? Agora com a data FIFA vai ser a possibilidade do Martin Varini consertar os problemas que são tão gritantes no Atlético, e essa oportunidade ele ainda não teve, assim, eu acho que é muito óbvio que nesses 10 dias o Varini vai ter que focar, sim, na parte defensiva do Atlético, vai ter que focar, sim, na parte de estancar uma ferida que tá claramente muito aberta, e então, no final das contas, vai ser um período muito importante pro treinador, que as pessoas de dentro do clube acreditam que o Varini, ele pode voltar com alguns problemas arrumados em relação, principalmente, a essa questão da parte defensiva, mas eu tô aqui pra debater, não o que a diretoria acredita, não o que os personagens acreditam, mas o que é melhor pro Atlético, porque eu gosto do Varini, eu não vou mentir pra vocês que eu gosto do técnico Martin Varini, acho que tem ótimas ideias, acho que o time mudou da água pro vinho ofensivamente, ofensivamente, até em jogos ruins, como foi esse jogo contra o Palmeiras, o time ele criou, ele produziu, ele levou perigo de diversas formas, sabe, eu acho que ele traz uma identidade muito legal, compatível com o clube, eu acho que ele tá levando o Atlético como oportunidade da vida dele, volto a dizer, pra mim o Varini ficava 2, 3, 4 anos à frente do clube, só que existe uma situação muito grave, porque logo após a chegada do Martin Varini, e eu acho que esse cenário é muito triste, o Atlético infelizmente entrou numa briga contra o rebaixamento, então eu tô com muito medo do Martin Varini ser o técnico certo na hora errada, porque é um técnico que chega sem pré-temporada, é um técnico que chega sem tempo pré-treino na equipe, é um técnico que chega num momento de alta exigência, e um técnico que nesse primeiro momento, ele ainda não conseguiu encontrar uma solução pro que mais prejudica o Atlético, que é a parte defensiva, e eu acho que isso é natural de fazer o torcedor do Atlético se sentir incomodado, puta, esse cara não consegue arrumar defesa, a defesa do Atlético toma 2 gols por jogo e é isso? Então, assim, acho importante a gente debater o técnico Martin Varini, fica, não fica, deve ficar, não deve ficar, a situação é positiva pro Varini permanecer, não é positiva pro Varini permanecer, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, mais uma vez me ajuda muito esse processo, e eu vou dar minha opinião sobre isso, assim, a informação eu já passei, né? Cara, eu acho que a gente precisa entender como a gente volta da data fixa, porque se existisse uma convicção que era pra demitir o Varini, era pra demitir agora, se existisse alguma, assim, alguma pulguinha atrás da orelha, era pra demitir agora, pra você ter esses dias de data FIFA pra tentar encontrar um novo treinador, apesar de achar que o mercado não te oferece esse nome, e a partir disso, esse novo treinador chegar. Mas eu acho que seria uma covardia o que a gente ia estar fazendo com o Varini. O elenco é limitado, ele tem pouco tempo pra trabalhar, o Atlético não se reforçou, o Atlético não se preparou pro bom trabalho do Varini, a impressão que eu tenho é essa, e é natural que caia tudo nas costas do Varini nesse momento. Sendo que, eu acho que é unanimidade que o grande culpado desse cenário como um todo acaba sendo a diretoria do clube. E acho que seria muito injusto o Varini pagar pela escolha da diretoria do clube de não se reforçar. Mas existe uma situação, o Varini, ele precisa mudar cenários. Hoje, o Atlético caminha passos largos pra ser rebaixado. E não é um jeito de falar, é a realidade do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Atlético caminha passos largos pra uma Série B. E quando a situação, ela estiver mais complexa, porque a tendência é essa, não adianta a gente ficar fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Adianta a gente fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, lá no começo da temporada. Quando for pro Varini implementar uma ideia no início de um trabalho. Nesse momento, o desafio do Varini não é dar uma identidade pro Atlético. Nesse momento, o grande desafio do Varini não é nem ser campeão da Copa Sul-Americana ou da Copa do Brasil. É simplesmente tirar o Atlético dessa situação. Fazer a pontuação necessária pra que o Atlético, ele chegue numa reta final de campeonato, mas tranquilo. Porque se o Atlético volta pontuando, de maneira significativa, ainda dá tempo da gente focar na Copa Sul-Americana, que pra mim sempre foi a grande real possibilidade de título. Mas pra isso tem que ter algo diferente. Pra isso tem que ter um modelo de jogo diferente. Porque, assim, a necessidade faz um homem. É basicamente o recado que eu quero passar pra vocês. A necessidade do Atlético hoje de parar de tomar gol, a necessidade de pontuar não tem que fazer o Varini pensar num Atlético entrar corajoso, posicional, se conectando. O Atlético hoje, no Campeonato Brasileiro, até segunda ordem, ele tem que entrar pra não perder. Ele tem que entrar pra não sofrer gols e não deixar de pontuar. Qualquer empate que o Atlético abre a mão vai ter um preço muito, 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 muito grande. fecha a casinha, joga em transição, acredita nos jogadores mais velozes, acredita que três zagueiros vai defender melhor do que dois e muda. Porque, estrategicamente, o que o Varini tá entregando não é errado. Só não é propício pro momento que a gente tá vivendo. E saber se adaptar é algo que um técnico deve fazer. Quando ele se adaptou contra o Bragantino, fechou a casinha, a gente jogou em transição e chegou a abrir 5x0, foi coisa linda. Quando ele se adaptou contra o Belgrano, fechou a casinha e a gente acabou ganhando de 2x0, com um a menos fora, foi coisa linda. Então, no fim das contas, o Varini, ele entende que existem momentos de atacar, existem momentos de controlar e existem momentos de sobreviver. O que a gente precisa do Varini hoje? Que ele faça que o Atlético sobreviva. Beleza, rapaziada? Nesses dias aí vão ter bastante conteúdos sobre esse momento do Atlético, questões táticas, questões individuais, como, por exemplo, a questão do Mikael no próximo jogo. E, assim, infelizmente, a gente chegou num momento de fazer conta. Então, vai ter muita conta pra gente analisar sobre essa situação da parte de baixo da tabela. Beleza? Pode ter certeza que a produção aqui não vai cessar. Pelo menos isso eu garanto a vocês. O resto, acho que não dá pra garantir mais nada. Tamo junto, é nóis.